A Ordem dos Advogados de Paranaguá, a OAB, vai investigar cinco advogados acusados de fazer parte de um núcleo de fraudes que teria lesado pescadores do litoral paranaense. Segundo o presidente da OAB, Juliano Breda, se houver qualquer irregularidade, os envolvidos serão punidos, podendo até perder o direito de advogar. A primeira promotoria de justiça de Paranaguá acusa o vereador de Guaraqueçaba, Paulo Afonso Teodoro Dias, de também fazer parte do núcleo de fraudes. Segundo o Ministério Público, ele seria responsável por conseguir procurações de pescadores para os advogados entrarem com a ação contra a Petrobras. O valor que o vereador recebia por cada assinatura chegaria até R$ 9 mil. Após a informação ter sido divulgada pela imprensa, o vereador não foi mais encontrado. No dia 28 de julho, ele não compareceu à última sessão realizada na Câmara de Vereadores. Segundo a primeira promotoria de justiça de Paranaguá, o responsável por liderar a quadrilha, o advogado Marcos Gustavo Anderson, ainda continua preso. Na última terça-feira, dia 5 de agosto, oito pessoas foram presas, entre elas um juiz aposentado, um dono de cartório e o presidente de uma colônia de pescadores. Segundo o Ministério Público, 17 pessoas fariam parte do esquema.